Oi gente, tudo bem? Aqui é a Su. Hoje a gente vai conversar sobre algumas novidades e também sobre testadinhos da semana, tá? Então já que não deu pra fazer um usadinho da semana, porque eu não tô saindo muito, então eu tô trazendo o que chega de novo e coisas que eu não conhecia e vou trazer pra vocês também. Tem resenha de novidade, então se você quiser conferir, continua comigo nesse vídeo e vamos lá! Gente, então vou começar falando pra vocês o que eu achei do essencial Old Vanilla. Eu comprei os flaconetes lá no site da Natura e coloquei num potinho assim com spray pra sentir melhor. Não vai agradar fácil, então você que gosta daqueles perfumes mais diferentões e exóticos provavelmente vai curtir a vibe dele. Se você é como eu, gosta de perfumes mais clássicos, mais docinhos, mais florazinhas, não é pra você provavelmente, tá bom? Então, gente, ele tem uma saída que é bem cítrica, que já de cara me lembra o Essencial Mirra, então pra mim ele poderia ser o Essencial Mirra Vanilla, porque eu não sinto tanto o Old. Porém, depois aí que passa essas primeiras notinhas frescas e cítricas eu começo a sentir um pouco da presença do Old, que é aquela coisa mais amadeirada, um pouco mais amarguinha, né? Mais forte. Mas eu acho que o Old vai ficando doce e cremoso com o tempo. Já o Essencial Old Vanilla eu não senti ele ficando mais cremoso, tá? Ele fica um pouco mais linear. Então ele vai ser, aí pra mim, um perfume que vai trazer um álbum insensado, que pelo que eu andei lendo pode ser por causa da baunilha baiana, que é esse ingrediente diferente. Então se você tava pensando assim como eu, que ele é um perfume Essencial ou de versão gourmand, mais docinha, não foi o que aconteceu aqui pra mim, tá? Ele não ficou doce na minha pele, ficou apenas levemente adocicado, assim também como o Essencial Mirra. Então dá pra sentir o Essencial da linha, o Essencial da linha, ó. Dá pra sentir o DNA da linha Essencial nele, assim como a gente sente nos outros perfumes, mas eu não acho que remete tanto ao Old assim, tá? Tudo bem, é um flunker, não tem que puxar tanto. Mas pra mim ele seria mais um flunker do Mirra, tá? Então vai ser no final um perfume amadeirado, fresco, acho que não é um perfume que vai incomodar em temperatura alta, a menos que você, assim como eu, não curta perfume amadeirado em temperatura alta. Mas ele é um perfume leve até. Tem uma projeção bacana, tá? É um perfume que exala bem. Eu borrifei ele um pouquinho no braço da minha mãe e quando ela se mexia eu sentia. Não teve tanta fixação assim como os outros da linha, tá? Eles parecem, pelo que eu senti, que somem um pouco mais rápido. Mas a projeção e fixação do perfume, às vezes a gente tem um pouco mais ampla quando borrifa mais partes do corpo ou na roupa, né? Então, sobre o desempenho, vai muito aí de pele e de uso também. Tá bom, gente? Essas foram as minhas impressões do Essential Old. Não recomendo o Blyde de jeito nenhum. Então, se você ficou interessada, gosta de perfume diferentão, vai lá no site da Natura e tenta comprar um flaconetezinho antes assim pra você conhecer. E agora um lançamentinho da Avon. Esse daqui é o History Love Inspires. Se você já conhece o History tradicional, sabe que ele lembra um pouco a Lovia Belle. Então, muita gente tá achando que esse daqui pode vir lembrando uma outra versão da Lovie, que é o Lovie Intensement, que é esse vermelhinho que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu, infelizmente, não conheço essa versão da Lovie pra dizer pra vocês se parece. Mas eu vou dizer o que eu sinto aqui e depois vocês me contam se acham que vai na mesma vez. Esse perfume aqui de cara, até aqui no borrifador, é alguma fruta, tipo uma ameixa, uma cereja. Na verdade, eu me achando cereja, que tem aquela coisa mais cremosa e azedinha, diferente, sabe? Me lembra um pouco até a cereja que eu sinto no Glamour Diva. Não sei se tem essa nota aqui, tá? Não consta essa nota aqui na caixinha. Porém, eu sinto como se fosse uma cereja. Então, tem alguma fruta bem gostosa aqui, bem suculenta e sexy. Depois ele vai dar uma encorpada pro floral, vai vir a nota de íris bem forte. Então, ela vai dar aquele toque mais resinoso, que deixa levemente atalcado, igual a gente sente aqui no History tradicional. Depois vai vir aquele dulçor cremoso do Praliné, que é aquele doce de açúcar caramelizado. Então, no geral, é um perfume bem docinho. Então, você tem que gostar de perfume doce pra curtir essa vibe aqui. É um perfume bem gostoso, mas eu ainda gosto mais do tradicional. Mas eu achei ele bem bacana também. É um perfume que tem um frescor, apesar de ter esse leve atalcadinho. Então, dá pra usar em qualquer momento do dia, em qualquer clima, em qualquer ocasião. É um perfume que eu achei até com uma vibe mais sensual. Enquanto esse daqui é um pouco mais clássico, tá? Eu achei bem gostosinho. Então, se você curte perfume floral e doce, vai curtir este daqui. Tá legal? Fixação e projeção, gente, fixou muito bem. Projetou bastante. É o tipo de perfume que fixa mesmo, tá? Então, ele vai grudar aqui na roupa, vai grudar na pele. Se você não tiver problemas de fixação, provavelmente você vai gostar muito do desempenho desse perfume. Também tem uma projeção muito boa. Então, o History eu acho um pouco mais moderado, apesar de deixar que fixa bem. Esse daqui eu já acho que além de fixar mais, também projeta mais. Pra vocês entenderem melhor a vibe que eu sinto nesse perfume, gente. Ele abre pra mim como uma cereja gostosa, uma entolada. Ou pelo menos um frutal, assim, nessa vibe. Como que eu sinto aqui no Ejel Red, tá? Depois ele vai evoluir pra um noto de íris mais encorpada, mais atalcadinha. Como a que eu sinto no próprio History tradicional. A base dele vai trazer pra Linê, que vai deixar ele ainda mais docinho e cremoso. E aí, vai me lembrar o Far Away Royale, também da Avon. Então, eu sinto um pouco de todos esses perfumes aqui. Do History Love Inspirers. Inspirers, sei lá. Por que que eles não põem o nome em português? Então, gente, se vocês gostaram da vibe desse perfume, entra aqui no site, no link da CM Revendedores, que vocês vão encontrar ele com preço mais barato que da revista. Então, é muito mais de vantagem. Outro experimentadinho, gente, foi o novo lançamento da linha Águas de Natura. Eu não conhecia nenhuma Águas de Natura e fica aí logo no lançamento, que é Águas Lírio. Vocês me perguntaram muito se parecia com o Lili da Boticário, né? O que eu posso dizer pra vocês é que dá pra sentir a vibe do Lírio. Então, de alguma maneira, dá pra lembrar um pouco. Mas não acho que são perfumes parecidos, nem primos, tá? É só a questão da nota mesmo. Então, se você gosta do Lili por causa do Lírio, você vai gostar dessa daqui. Mas eu não acho que sejam perfumes da mesma vibe, não. Apesar de ambos serem fresquinhos, florais e pá, eu não colocaria os dois no mesmo páreo. Mas dá uma lembrança. Dá pra entender? Então, assim, eu não acho que se pareçam. Mas eu acho que sim. Em algum momento você vai sentir a mesma nota. Pode ser que lembre aí uma memória olfativa, né? Esse daqui, gente, apesar de ter uma fixação levinha, como as Águas de Natura, pelo que me contaram, porque eu nunca usei nenhuma, né? Então, elas são realmente mais leves do que os splashes, né? Então, eu já comprei imaginando que elas não iriam fixar. Porém, até que me surpreendeu, tá? Porque os splashes da marca costumam fixar na minha pele aí por volta de duas, três horas. E eu fiquei sentindo o cheirinho da Águas Lírio em mim por até quatro horas. Já avisando que não vem com borrifador, você tem que comprar a parte. E depois que você põe o borrifador, não dá mais pra fechar. Tá? Então você vai ficar só com o borrifador. Não dá pra ficar botando e tirando, porque é muito frágil, gente. Eu já quebrei um. E é 10 reais esse borrifador, então não dá pra ficar brincando, não. Mas vamos lá, gente. O cheirinho dela é muito deliciosa. É um floral bem meigo, bem limpinho, fresquinho, mas azedinho. Tá? É um azedinho delicioso. Que me lembrou um perfume muito gostoso, que é o Moschino Chic Petals, tá? Que tem um morango silvestre azedinho, muito gostoso, fresco e ardidinho. Que é bem a vibe dessa daqui. Na hora que a gente borrifa, essa daqui é bem mais intenso. Essa daqui é bem calminha. Só que na evolução eles vão se encontrar com uma maneira muito bacana, tá? Então se você gosta do Moschino Chic Petals, você provavelmente vai gostar da Água Lírios, tá? Porque ela tem essa mesma vibe aí de ser um floral leve. Cheio de rica, mas não é aquele cheiro de rica festivo. É um cheirinho de pessoa que tá bem arrumada, sabe? Naquela vibe assim de hoje eu estou plena. E ambos são azedinhos, ambos são fresquinhos e ambos são levemente adocicados na vibe floral frutada, tá? Não é um adocicado gourmand, e sim um adocicado aí na vibe das flores e das frutinhas. Muito gostoso. Não sei exatamente que notas tem aqui. Procurei no site, mas não tá dizendo. Então a princípio só temos lírio. O que eu consigo sentir é álcool miscarado, né? Porque é bem limpinho, bem floralzinho. E eu sinto algo meio frutal. Como se fosse um frutal mais aquaticozinho. Ai, eu não gosto de falar aquaticozinho, fica estranho. Mais aquático. Algo como uma pera, de repente, alguma coisa assim, tá gente? Outras duas aguinhas que eu experimentei essa semana foram águas de jabuticaba e de violeta. A jabuticaba é deliciosa. É bem frutal. Realmente, olha o cheirinho da jabuticaba. Bah, é muito, muito boa. Parece um copo de suco de fruta, gente, tá? Não tem nem o que falar isso. É um copo de suco de fruta de jabuticaba. Azedinho também da jabuticaba. Docinha, muito palatável. Deliciosa, tá? Muito fresquinha e realmente o cheirinho frutal. Delicioso, adorei. Em relação ao desempenho, foi basicamente a mesma coisa da Águas Lírio. Ela é até um pouco mais intensa, assim, né? Quando você aplica, né? Essa eu não apliquei com borrifador. Eu não sei se tem aí exatamente uma grande diferença. Mas ela é um pouco mais intensa, assim, que você aplica. Mas, em compensação, eu achei que ela sumiu mais rápido do que a Águas Lírio. Eu achei que a outra até se manteve presente por mais tempo. Mas é mais intensa na fragrância. Já a Águas de Violeta, ela me deixou um pouco aqui encafifada. Porque ela me lembra um perfume da linha Cristal da Avon. Então, ela tem uma vibe vintage. Mas é um cheirinho de violeta, realmente, gente. Da flor, tá? Levemente atalcadinha. Mas algo nela me lembrou aí um pouco do cheirinho dos perfumes que eu sentia na linha Cristal da Avon. Meu pai usou a linha Cristal da Avon por muitos anos. E na hora que eu senti, me remeteu a algum perfume que ele já usou dessa linha. Então, de alguma maneira, eu acho que ela tem uma vibezinha aí. Um pezinho no vintage, tá? Mas é bem gostosinha também. Mas não foi a minha favorita. Eu gostei mais das frutais, né? Da frutal, na verdade. A jabuticaba e a águas lírio, que é lançamento. Mas eu achei as duas muito gostosas. E as caixinhas são fofas, né, gente? Olha. Muito bonitinhas. A metadinha da semana foi o Biografinha Spirit, que voltou ao site. E eu peguei ele nessa nova versão. Eu já tinha mostrado aqui pra vocês que eu tinha a versão antiga, né? Eu vou ver se eu acho a foto pra pôr aqui. Que é a do frasco redondinho. E, gente, me surpreendeu. Porque foi o primeiro perfume que eu realmente perdi da minha coleção. Ele tava na validade ainda. Eu acho que ele ia vencer lá pra 2023. Porém, ele ficou com cheiro péssimo. Eu não sei. Não é exatamente mal armazenado. Porque todos os outros perfumes estão guardados da mesma forma. E até hoje nunca nenhum estragou. Mas ele ficou com cheiro bem ruim. Bem cheiro de vinagre. Típico de perfume quando estraga, né? Então, eu fiquei bem triste. Porque foi a primeira vez que eu perdi mesmo o perfume. Já tive perfumes que mudou um pouco o cheiro. Mas que até mantinha um pouco ali do seu DNA. E o meu biografia em Spirit realmente ficou bem bad. Fiquei triste. Aí eu comprei o novo. E se você gosta, aproveita. Porque tá num preço bom. Então, a gente tem desconto no espaço da Selma Souza. Eu vou deixar aqui no box de informações, tá? E ele não vai ficar na linha fixa, né? Ele voltou porque a Natura é meio doidinha. Assim, fica trazendo, tirando, trazendo, tirando. Eu acho que ela tá abrindo espaço. Porque tá vindo um novo biografia por aí, né? Que vai lançar pro dia dos namorados. Então, ela tá abrindo aí o leque de opções na revista. Mas você ainda encontra no site. E é um perfume que eu gosto muito. É fresco. Pra mim, tem a vibe do Miracle. De Lancome. Mas as pessoas comparam ele com o J'adore. Eu não acho que pareça o J'adore. Mas eu acho que tem um quê do Miracle. Até pela pimenta rosa que ele tem na saída, né? Então, ele fica ardidinho. Fica levemente azedinho. Porque ele tem chique. Então, ele me lembra um pouco do Miracle. Sendo que o Miracle é bem mais doce, bem mais intenso. E ele é suave, né? Mas é um perfuminho muito gostoso. Tá? Eu amo muito a vibe dele. E eu quis trazê-lo de volta pra coleção. Já que meu outro molheu. Bom, gente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Desse pouquinho de novidade que eu trouxe pra vocês. E desculpa a confusão do vídeo. De ficar trocando de roupa aí, tá bom? Um beijo, gente. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.